A canção da vitória do norte, a moda popular, praia dos meus amores, a letra, a letra da doutora A canção da vitória do norte, a letra da doutora, a letra, a letra, e a letra, a letra, a letra, a letra, a letra, a letra. Praia dos meus amores, encanto do meu olhar Quero contar meus iguais, sofridos a pregação Em que sobrou o mal Pai, não sabes que saudade Padece o mal não partir Sentido na imensidade O céu até o fugir Inscreto morrer Sentido na imensidade O céu até o fugir Inscreto morrer O espelho da torrenta Não se contaram, querida As dores que experimenta A alva na dor se curta Nas ânsias da partida A deus, a luz que esmaiam Nos coqueiros ao chão por E bem pertinho da praia Como é que o meu amor Estudilho de pescador E bem pertinho da praia Como é que o meu amor E bem pertinho da praia E bem pertinho da praia A mais cruel noite escura Nortadas e serração Não trazem tanta matura Como a recordação Que aperta o coração Se, às vezes, sem lido a fraude Se, às vezes, sem lido a fraude Pairava o águia e volta Logo eu pensava bem triste Se, à morte, na vez Quem sabe se ainda existe Ela então gritava triste Não escolhe, não sei, não sei E eu sempre, sempre mais triste Rezava, murmura Meu Deus, quero voltar E eu sempre, sempre mais triste Rezava, murmura Meu Deus, quero voltar Praia do meu pecado Morena, flor não te esconda Quero ao susto, o razão Não pode te amar Dormir sempre ao te lar Depois de haver dominado O mar profundo e gravio A margem verde do rio Serei teu pescador Serei teu pescador O perla do amor O perla do amor O perla do amor O perla do amor